Legendas por TIAGO ANDERSON Eu dei 150 no outro velho, eu vou matar esse cara, matei, só uma só, perfeitamente. Deitei um, vai, 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 e deitei em cima, peguei minha kill, vamo entrar aí. Vamo pegar ele. Cadê ele Davi? Finalizei. Tá aqui Davi, dei capa nele e um tiro. Calma Davi, só sobe. Peguei meu kill, peguei meu kill. Deitei um guarita, 240. Deitei, deitei, matei tudo. Matei, matei. Deitei um no meio da rua, na água quer dizer. Não quer nem vai bater comigo. Fica comigo. Fica ali. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, matei. Matei, matei. Matei, matei. Matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, matei, matei. Matei, matei. Viado, eu não vou aí, porque os cara da ponte estão ameaçando rushar. Então eu deixei um tiro Estão encostando 101 101 Pegue ele Boa, quebrou Finalizar Estou rilando Estou rilando Estou rilando Está saindo do gás Você está saindo do braço safe Tem outro saindo do gás Não tem um gelo Eu vou matar ele na bomba 50 Não tem um gelo, viado Está fazendo bomba Um tiro da bomba Eu estou sem bala Boa porra Eu estou sem bala Eu preciso de arma Abra o ar Não tem um gelo Eu vou matar Não tem outro cara É A gente vai ter que ir Não vai ter que ir Não vai ter que ir Não vai ter que ir Eu vou matar Eu na cerca, fazendo bomba aqui dentro da Casa Verde. Deitei um. Só falta um. Só marcar ele no ultimo. 50. Deitei, deitei. Coloco no ultimo. Pegueu. 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 Eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. Só um. É, é. Tem, é, é. Tem, tá, né. Deixar 50 no ultimo. Vi, fez ele? Eles tão tomando costas, eles tão tomando costas Ah, voltando pro trailer Deitei, deitei, trailer Voltando pro trailer, finalizei Deitei um, vai, vai, vai 100 no outro, 100 no outro, atrás 110 atrás Matei, deitei outro, deitei outro Só mais um, só mais um aqui, Cubinho Pulei, boa porra, caralho Dropei, dropei, viado, vai Vou atirar, 3, 2, 1 Tô indo Eu fiz o lance no de cima 53 no de cima Eu dei um Boa, o bomba tá trancado Pega, pega o bomba aqui Um tiro marcado Deitei, deitei, deitei Boa, 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 eu já passei Matei, matei, matei Tchau Tchau Tchau